E aí rapaziada, noite de sexta-feira na cidade de Manaus, Avenida do Turismo A partir de agora vamos invadir uma noite sertaneja Tem aniversariante, tem gente bonita, tem uma banda de mulheres tocando Vai ser um grande espetáculo, vem com a gente Para trás Já deu, você não se sentia uma voltada Não há queir, mas não há queir, mas não há queir Não há de andar, vem com a xarinha E ouveu a mulher carinhada e fiel que chamava Você já levou a dor pra uma alcança E agora eu sou viciado em você Toda hora eu estou te seguindo lá, né? Claro, eu moro aí na linda, vim Toda hora, tio Adão, mas eu curto mesmo Me curti minhas fotos Legal, o que você espera dessa noite de sertanejo, Vivi? Ah, aproveitar um pouco, distrair, semana foi pesada no trabalho, descontrair um pouco E você chegou a ver a sua entrevista aquele dia? Vim, gostei muito Adorei Boa noite pra você Boa noite Você veio de onde? Fortaleza É cara, mas já me conhecia? Não, o DJ Daniel Barreto é meu amigo Que legal, eu estou sentindo aqui Sim, muito prazer O que você achou a cidade? Cara, a cidade é muito boa, viu? Muito quente, muito quente Igual Fortaleza Porra, mas diferente, né? Muito boa aqui, cara Seu nome? Samuel 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 o que? Samuel Dira Tudo bem? Tudo bom Sua noite sertaneja, como está rolando? Está ótimo, maravilhoso Vamos Vai até mais tarde Vai, vai sim Agora, você prefere forró ou sertanejo? Sertanejo Com certeza Mas rolou uma sorpresa aí, né? Rolou, mas é muito bom, mas melhor o sertanejo O namorado E o namorado apoia? Está junto Tem que estar junto, né? Quem ama cuida, né? É, cuida mesmo Quanto tempo de namorado? 4 anos E ele não quer casar? Vai casar? Vai casar Vai casar Olha Bandei dele, né? Botei pressão, né? Vai casar Seu nome? Bruna Valeu, Bruna E o nome? Francisco 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 E Bruna E essa noite sertaneja para você? Está sendo maravilhosa Marca sempre presença Quase toda sexta-feira Cadê o namorado? Não tem Só o filhote Pois é Mas ele tem ciúmes Como? Ele tem ciúmes Não, não tem Eu sou solteira Pois é Mas é legal, né? A gente que tem mais de 22 anos assim Que é solteiro Que eu também sou O pessoal fica olhando E a gente também gosta, né? Com certeza Mas nós somos muito chatos, né? Com certeza Nós somos exigentes Somos, muito É E ele fica te vigiando Como? O filho fica te vigiando Sim, sim É o parceirão É o parceirão Seu nome? Cris Adorei falar com você Igualmente Beijo, boa noite Beijo, boa noite É muito saudável Meu Deus Seu Aleluia Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou Atrapalhando Bom, rapaziada, este momento super singular para todos nós. Primeira vez que essa dupla de mulheres lindas, sensuais e que cantam sertanejo e soprensa. Vamos conhecê-la. Você é a? Eu sou a Luana. E você é a? Rafaela. Quanto tempo de praia? A gente está há pouco tempo, né? A gente veio do forró, a gente migrou, né, Rafaela? A gente tocava forró, a Rafaela tocava guitarra e eu cantava forró. E com essa mania agora que virou das mulheres dominando o sertanejo em todo o Brasil. Você pegou o barco? Isso. Aí a gente resolveu, como aqui em Manaus não tem muitas mulheres cantando sertanejo, né? Então a gente resolveu montar essa dupla sertanejo. E a gente, essa soprensa maravilhosa que a galera gosta, a galera curte. E graças a Deus está dando certo. E a gente está há pouco tempo. A gente tem dois meses apenas, né? Fui o primeiro. Oi? O primeiro programa. Primeiro programa. Primeiro programa. Você está tendo a honra. Eu estou tendo a honra, né? Verdade, verdade. Primeiro programa, hein? Primeira mão. Pois é. Parabéns a vocês. Que Deus ilumine a carreira de vocês. Exclusivo para o AmazonSat. Também vocês estão tendo a oportunidade. Nós estamos em mais de 100 países. Olha, tio Adão, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sempre via, viu? Já te conheço. É a primeira vez, olha, conhecer pessoalmente. É uma pessoa maravilhosa, viu? Vamos ver. Pois é. Eu quero dizer para vocês. Muitas vezes eu não entrevisto porque não tenho oportunidade. Mas este programa de televisão foi sempre de vocês. Gostou da mensagem lá? Amei, meu. Minha mensagem de feliz aniversário. Adorei. É, tem que lembrar. Como vai ser o seu aniversário hoje? Vai ser ótimo. Está todo mundo marcando presentes? Está sim. Todo mundo já chegou. Legal. Sara, foi você, a entregona, que ligou para o tio Adão e disse invade o aniversário da minha amiga, não foi? Foi, foi eu. E ela está feliz ou ela custou? Está muito feliz. Apesar de tudo que a gente fez para estar aqui, está feliz. Pois é. Há quanto tempo você é amiga dela? Há muito tempo. Acho que eu conheci ela, acho que eu tinha uns nove anos, por aí. Agora é ciumenta, né? Oxe. É demais. O que você acha que vai rolar até as três horas da manhã desse grupo de vocês? Muita coisa. Vamos paquerar muito, a morada está em casa? Estão casadas. Pois é, mas é eterno namorado. O marido não é eterno. Ela está solteira, então vamos arranjar um pau para ela essa noite. Pois é. Mas o seu esposo é o seu eterno namorado. Exatamente. O nome dele? Bruno Sousa. Dá um abraço nele. Feito, amor. Se tudo passa, não me atender, terceira se arrepender, se me dói, me doer, se você me solta. Vai deixando a gente para outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu te peço, eu vou achar, agora pensa, pensa mesmo que eu te ensinou. Vai deixando a gente para outra hora. Curta um pouco das ações do governo do Amazonas. O sucesso não vem do dia para a noite. Ele é resultado de muita dedicação, paciência e, acima de tudo, parceria. O governo do Amazonas, através de sua agência de fomento, vem oferecendo crédito para estimular o empreendedorismo. Gerando emprego e renda, consulte o site da Afeã e informe-se sobre os financiamentos disponíveis. Eu me sinto uma empresária realizada graças à parceria com o governo. Governo do Amazonas. Governo das Pessoas. Governo do Amazonas. Governo do Amazonas. Governo do Amazonas. Governo do Amazonas. Como é comemorar o aniversário no sertanejo? Muito bom, na verdade já faz tempo que eu não venho pra cá. Aí hoje eu retornei. E quem teve a ideia? Eu mesma. E todas só param? Todas só param. Olha. É a minha placa. Meu Deus do céu. Não é só pra você não. Pra mim também. Tá indo o vício, né? Não tem como largar o vício, né? Não tem não. E olha só. Tira a foto, coloca que tá aqui. Faz transmissão ao vivo. Olha, você me segue? Você também me segue. Olha, que legal, né? E o que você acha das minhas postagens? Muito boas. Sempre badalando. Você viu a foto que eu coloquei no casamento ontem? Eu vi, tava demais, muito lindo. Gostou? Gostei. Gostou dela? Gostei. Top, né? Top. Muito bonito. Fiquei gostando. Ficou legal, hein? Ficou legal. Ficou top. Assim de gatinha, né? É, eu já sei já. Você já tinha visto o meu cabelo? Oi? Você já tinha visto o meu cabelo? Não, não. Tenho 15 anos. Não, eu uso o cabelo estrepado assim desde 89, você não era nem nascido. Ah, é? É, é muita onda. As gatinhas adoram. É, não é verdade. Ó, assim, ó. O meu é branco, o seu é loiro. É. Quem te deu a ideia de pintar de louro? Com o meu amigo, que ele pintou. Arrependeu? Não. Chegaram na hora certa, né? Porque o sertanejo é bom pra dançar, a sofrência é melhor ainda. Com certeza. Sua primeira vez aqui. É minha primeira vez. Com certeza. Já vi algumas outras vezes, muito bom. Quem é que te trouxe? Ele ou você que o trouxe? Ele que me trouxe, é meu irmão. É bom, né? Ele é ciumento? É. Sou ciumento. Vigia? Direto. Ó. E você namora? Sim. Ele deixa? Deixa, ele é professor de dança. É? É. Tá bom. Seu nome? Emily. Kevin. Seu nome? Larissa. Eila. Vanessa. Gente, vocês saíram cedo de casa hoje, chegaram no momento certo, né? Sim. Tá rolando sofrência. Você gosta de sofrência? Não. Não. Você veio curtir? Curtiu. Certamente? A noite, sim. Certamente. É a primeira vez que você vem? Não, não. Nossa casa já. Tá vendo aí você te aleijar? Todos os dias, a casa, a volta, a volta, a volta, a volta, a volta, a volta, a volta. Já falei pra ver a que a gente terminou. Nosso sentimento era lindo e você fez o jogo. Olá, rapaziada. Rapaziada, infelizmente, a nossa participação está chegando ao seu final. Quero agradecer o carinho de todos vocês que agitaram esta noite sertaneja com o NaFesta.com. Já é sábado em Manaus e a gente continua procurando balada. Vamos lá, vamos lá. O sucesso não vem do dia para a noite. Ele é resultado de muita dedicação, paciência e, acima de tudo, parceria. O governo do Amazonas, através de sua agência de fomento, vem oferecendo crédito para estimular o empreendedorismo, gerando emprego e renda. Consulte o site da Afeã e informe-se sobre os financiamentos disponíveis. Eu me sinto uma empresária realizada graças à parceria com o governo. Governo do Amazonas. Governo das pessoas.